Bom dia galera, hoje é sábado e eu acordei de manhã cedo e não tenho nada pra fazer, tá muito cedo, agora é 7 horas da manhã e eu tô acordado, isso é impossível, mas como eu estou, não tem nada pra fazer, eu lembrei de vocês, mas eu sempre lembro de vocês, bem, hoje nós vamos falar pra vocês algumas coisas, drogações, algumas coisas, tipo, algumas coisas, gente, essa é minha casa, aqui é meu quarto, entendeu, aqui é meu quarto, aqui meus pôsteres, que eu mesmo fiz, recortando e colando, aqui eu colhei da revista, revista, minha casa, meus passos, meu quarto, entendeu, então, como eu ia dizendo, ou, isso aqui é sacanagem, olha isso, quebrou meu relógio, massacrou ele, ou, eu tô de saco cheio desse relógio, porque no caso você bate assim, ele quebra, ele é retardado, tipo eu, esquece, então, como vocês vão, sei lá, devem bem, eu vou mandar um salve aqui pra galera que, é meu amigo, e tal, mando um salve, o Elvin, é nóis, mando um salve pro Bruno, pro João, pro Lucas, meu primão do coração, pra dona Lúcia, pra minha mãe, pra minha avó, que se encontrou lá no céu, se ela está vendo meus vídeos, puta que pare, eu tô muito certinho, né, ó, vê na página, vê aí, vê aí, sabe o que é que, vou tocar um aparelho de vocês, no arquivo, pera aí, tem desafinado, eu acho, que compartilha, pronto,δα, mãez, quitando, Tada dew, pra pode ser ou, esquece, antes, ja, tchau, tchau, tchau tchau, tchau�!! pro ını Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal